Música Olha gente, você tá vendo, eu tô numa das maiores lojas evangélicas do interior do estado do Rio de Janeiro Eu tô na Celestial Livre, que tem promoções maravilhosas pra você Você tá vendo a grande variedade de literatura, presentes pra você, CDs, DVDs, muita coisa pra sua casa, pra sua família, pra sua igreja E eu vou falar com ele, com o Cristiano, que tem algo especial pra você Corre comigo pra cá, que eu vou te falar agora Cristiano, você me disse, o povo agora vai saber que você tem algo especial pros nossos clientes Sim Edson, nós estamos agora com uma grande promoção, organizando uma melhor promoção Que você já viu em termos de materiais teológicos, materiais bíblicos, CDs, DVDs, presentes na área evangélica E eu tô sabendo que vai ter promoções com diversas escalas de desconto Fala pra mim de quanto a quanto desconto que o cliente vai encontrar aqui na Celestial Preços reais, nós não vamos mudar colocando, maquiando os preços Nós vamos ser os preços que estão hoje de 20, 30, 40 e até 50% de desconto 20, 30, 40 e até 50% de desconto em cima do preço real Não é maquiagem, é ganho pra você, é lucro aqui na Celestial Livre Inclusive nós vamos estar colocando com o cartão de crédito, até 5 vezes sem juros Cartão de crédito até 5 vezes sem juros na Celestial que você confere Eu não canso dizer, uma loja ampla, espaçosa, cheirosa Um atendimento maravilhoso pra você aqui no Centrão de Olaria Atendendo toda Nova Friburgo e região Edson, nós temos também muitos produtos no Mercado Livre Você chegar a botar Bíblias, botar Rio de Janeiro, Nova Friburgo Você vai ver uma grande variedade de preços ali Nós somos hoje um dos líderes do Mercado Livre Você viu, Mercado Livre também Você encontra a Celestial Livre, você vai lá, bota Rio de Janeiro, Nova Friburgo Coloca Bíblias e você vai poder comprar pela internet Comoridade, facilidade pra você Tudo isso aqui na Celestial Livre, que fica no Centrão de Olaria Endereço Cristiano Rua Manuel Lourenço Sobrinho, 48 Inclusive você pode botar e retirar na loja Maravilha, você pede na internet e retira na loja A Celestial Livre sempre trazendo novidades pra você Música